Em tempos de uma grande pandemia, percebemos que não só as pessoas precisam de cuidados, mas também as máquinas que ajudam a salvar vidas. E muitas vidas têm sido salvas pelos respiradores mecânicos. Em tempos de pandemia, descobrimos agora que os respiradores também precisam dos seus cuidados médicos. Surgem, então, os Médicos de Máquinas, um grupo de alunos e professores da UFPR que reparam respiradores e máquinas hospitalares. A ideia, na verdade, surgiu do nosso grupo de especialização em engenharia da manutenção 4.0. Então, um brainstorm lá do nosso grupo, surgiu a questionamento se a gente poderia ajudar, como a gente poderia ajudar. E aí, resolvemos criar esse grupo do curso de manutenção, poder ajudar em manutenção de respiradores. Como a gente criou um grupo de WhatsApp, o primeiro pedido veio através desse grupo. E realmente, o que aconteceu é que o grupo começou com umas 10 pessoas, e de repente, a gente atingiu um número grande. Hoje, nós somos 225. E aí, o primeiro contato veio de Rebouças, onde um diretor da Santa Casa disse que tinha problemas com o respirador. As maiores necessidades são itens até básicos, como baterias, células de oxigênio que têm que ser trocadas periodicamente. Então, são até itens pequenos que fazem com que o respirador deixe de funcionar. A UFPR auxilia na mão de obra. Muitos dos integrantes do grupo são da UFPR. A própria Pró-Reitoria já colocou à disposição também alguns recursos. Até mesmo em termos de espaço, o Centro do Jardim Botânico, Ciências Sociais, ele forneceu espaço para a gente trabalhar. Então, cada um na UFPR apoia do jeito que pode. Então, é muito gratificante essa experiência, você poder saber que alguns respiradores já foram arrumados, já estão liberados para uso, e isso, com certeza, vai ajudar alguém no combate ao Covid, ou até mesmo em outra doença. E essa foi a breve história dos médicos de máquinas. Os hospitais que tiverem respiradores estragados, ou precisando de manutenção, podem solicitar os serviços contatando a Paola pelo telefone 4198-445-6711 ou pelo e-mail paolamontanheiro.com.